Aplausos Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra Serra Assim é minha alma Preciso De Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar Que eu respiro Preciso Preciso de Ti Não posso esquecer O que quiseste Por veste por veste Por veste por veste por veste Como alto é o céu Tua misericórdia Pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Me amas Afasta as minhas Transições Preciso Preciso de Ti Preciso de Ti E as lutas E as lutas Vem tentando Me afastar de Ti Virem Vireja escura E não procuram Me secar Mas eu não vou desistir Ajuda-me Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Contigo até o fim Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas o que eu vou desistir E as lutas Preciso de Ti 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 Preciso de ti